oi gente mais um super vídeo no canal sou cigano igor tudo bem com vocês o nosso tema de hoje é essa pessoa vai te propor um compromisso sério vamos descobrir quem é essa pessoa que vai te propor um compromisso sério o que ele ou ela quer com você lembrando que é uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade tá pessoal participe da nossa promoção aonde eu cigano igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é 21 98 655 677 a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp tá bom e quero também lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente já fez os trabalhos aí já teve êxito tá gente meu site é o cigano igor ponto com br lá você vai achar dicas de banho orações e simpatia está bom compartilhe esse vídeo se inscreva no meu canal e deixe o seu like porque assim você ajuda o nosso crescimento tem que a live no canal coloque nos comentários aí por favor bom a energia da mesa hoje é a energia do seu josepe limpa coloque três vezes o opção número 7 a palavra ativar ativa a energia do seu josepe limpa na sua vida tá pessoal essa pessoa que vai ser falado aqui vai te propor um compromisso sério tá bom opção número 1 é o cristal azul opção número 2 é o cristal da cor verde opção número 3 é o cristal rosa vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor azul o que é que seu zé traz pra você nessa energia de hoje quem essa pessoa que vai te propor alguma coisa vamos ver começamos aqui com o nove de paus nove de paus fala que essa pessoa que quer te propor uma coisa é um ser humano que hoje vem você uma é ver em você o passado ou seja essa pessoa acredita que alguma coisa que ele ou ela quer do passado tá você tem ou seja essa pessoa acredita que você traz pra ele ou traz pra ela uma energia de um compromisso que ele sempre desejou lá atrás essa pessoa ao longo do tempo sempre quis ter um compromisso sério com alguém que valesse a pena então ao te conhecer ou a lembrar de você cada caso é um caso essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ela sempre quis e essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês iniciarem um relacionamento se você já conhece essa pessoa é uma pessoa que não te deu valor em determinado momento e agora essa pessoa tem a pretensão de te valorizar essa pessoa não consegue seguir a vida dele ou dela porque pensa em você porque deseja você e quer tirar os obstáculos que possa estar impedindo vocês de viverem juntos tá essa pessoa vou falar pra você que já teve relacionamento com esse ser humano essa pessoa vem você uma grande oportunidade ainda de viver um amor tá que vocês não conseguiram viver no passado você se conhece já tiveram relacionamento mas não deu certo essa pessoa acredita numa reconciliação acredita ainda que vocês podem resolver essa questão então essa pessoa entende que se te propõe um compromisso sério agora vai conseguir eles vocês vão ter uma reconciliação e pode sim virar um relacionamento essa pessoa tem essa esperança no coração tá e essa pessoa entende que o momento é o melhor para resolução de qualquer obstáculo que possa ter acontecido entre vocês esse ser humano hoje está bem com ele mesmo com ela mesmo se sente mais preparada ou preparado para te valorizar porque essa pessoa é uma pessoa que hoje conseguiu alguns objetivos que ele ou ela tinha na área financeira na área material e hoje se sente mais estabilizado para te oferecer o melhor tá e essa pessoa acredita muito que hoje tá se parar para conversar com você de uma forma honesta de uma forma é mais transparente você vai entender porque vocês não deram sorte a não deram certo não tiveram sorte naquele momento e essa pessoa está com muita confiança que é um período favorável para vocês terem aí uma estabilidade uma reaproximação essa pessoa faz planos para poder vim até você acredita que a harmonia do relacionamento de vocês só depende dele ou dela tá essa pessoa pretende sim te pedir algum tipo de perdão algum tipo de desculpa querendo sim investir em você para o relacionamento sério essa pessoa acredita que você é a pessoa que o coração dele ou dela bate mais forte e esse reencontro vai acontecer essa pessoa tem total confiança que vai ser um reencontro que pode trazer uma melhoria para a vida dele e ou dela e também para sua porque você é a pessoa que traz felicidade para esse ser humano tá então essa pessoa tem em comum um acordo a vontade de tomar iniciativa de te procurar demonstrar desejo demonstrar amor deixar fluir a energia que ele ou ela tem por você então essa pessoa está com muita confiança que se te procurar vai ter êxito tá essa pessoa sabe que no momento da vida de vocês lá atrás não agiu correto a não foi correto não agiu uma pessoa digna e hoje tem a pretensão de corrigir isso tá essa pessoa hoje entende que na vida dele ou na vida dela só falta a resolução da vida amorosa e vem você a possibilidade da felicidade que ele ou ela sempre quis pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa tá você conhece ser humano ou está conhecendo para você que quer um novo amor tá essa pessoa vai te propor um relacionamento sério a mas eu não conheço ninguém é uma pessoa que está chegando na sua vida e vai te propor um relacionamento sério ou se você está conhecendo essa pessoa vai te propor um relacionamento sério pode ser aquele amigo ou aquela pessoa que você está conhecendo uma pessoa que você ainda vai conhecer tá esse ser humano vai se movimentar acreditando na possibilidade de vocês terem essa relação é uma pessoa que entende que estava esperando o melhor momento para poder investir em você porque porque não queria perder sua amizade naquele momento tá ou naquele momento que você estava conhecendo essa pessoa essa pessoa não achou que seria melhor momento para ter esse envolvimento mas fato é que agora essa pessoa está bem com ele ou com ela mesmo e vê que é o melhor momento para investir em você então essa amizade vai para um outro nível tá eu vejo paixão no ar eu vejo essa pessoa lutando para te conquistar trabalhando duro e se dedicando a você esse ser humano vai fazer de tudo para te conquistar porque ver que você é uma pessoa interessante tá essa pessoa acredita que vai colher frutos com você essa pessoa gosta do seu sorriso gosta do seu olhar gosta do seu poder de sedução esse envolvimento é natural que aconteça porque as cartas aqui através do seu zé fala que vem momentos de felicidade para vocês tá ocasião inesperadas vai fazer com essa amizade vire um relacionamento vocês vão começar a se ver mais vocês vão começar a reparar mais um ao outro eu vejo amigos ajudando vocês tá aqui para a maioria das pessoas é um novo amor para sua vida pode ser essa pessoa que você conhece essa pessoa que você está conhecendo até uma pessoa que você vai conhecer você já conhece de olhares mas você não tem aquela amizade fato é que você vai entrar no relacionamento com um futuro novo amor aí tá vem esse ser humano que vai te propor um relacionamento sério com dignidade com verdade muita paixão no ar essa pessoa passou por algum problema de separação recentemente hoje está livre está solteiro ou solteira e vai ver você uma grande oportunidade de ter esse relacionamento é uma pessoa boa é uma pessoa que vai fazer total diferença na sua vida se o zé fala para todos aqui que escolheram o cristal da cor azul que a sua vida amorosa vai ter uma grande movimentação nesse mês aí então agradeça desde já a palavra ativar coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia do seu zero na sua vida vou revelar as possíveis seis letras do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar com você não quer dizer que a letra vai interferir no jogo tá a letra só mais uma opção para combinar com você primeira letra dessa pessoa a letra n segunda letra do nome sobrenome ou do apelido a letra z terceira letra temos um w quarta letra a letra d quinta letra a letra f do nome sobrenome ou do apelido e a sexta letra temos a letra k do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa quem gostou deixe o like aqui no canal vou tirar agora aqui uma energia para vocês dos cristal da cor azul eu sou cigano higo a energia para você do cristal o azul é humor o que isso quer dizer gente leve a sua vida com mais alegria pare de reclamar da vida acredite na espiritualidade acredite no seu eu acredite na sua força superior e você vai ver a sua vida mudando tá desacreditar é fácil passa acreditar passa a ser positiva ou positiva é a sua vida muda várias pessoas que eu tô reiniciando a vida com palavras chaves com palavras de positividade se eu falo isso aqui não é por falar gente é para vocês entenderem que quando você ativa o seu lado positivo você fica atrativo atrativa para tudo aquilo que o universo quer te dar que deus que a espiritualidade quer trazer para você tá tire toda a negatividade da sua vida se você não aceita mais negatividade fala eu não aceito mais negatividade coloca nos comentários de voz de comando para sua vida melhorar meus amigos do cristal da cor verde coloque três vezes o número 7 a a palavra ativar ativa energia do senhor josé pelitra na sua vida essa entidade maravilhosa tá quero lembrar vocês da promoção de eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp é o vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezessete horas de segunda a sábado tá sábado só até as duas horas resposta via gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos ver aqui o que o senhor josep linda quer trazer pra vocês do cristal verde primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento com essa pessoa já foi casado ou casado já morou junto essa pessoa vai te propor um compromisso sério sete de paus sete de paus fala que uma pessoa do seu passado está planejando tá se aproximar de você está com mais compreensão das coisas está passando por um momento aonde o lado mental está fazendo essa pessoa reconhecer tá o que fez com você e ao fazer isso esse ser humano entende que não foi uma pessoa totalmente digna com você há um arrependimento grande por estar afastado ou afastada na vida de vocês o relacionamento de vocês houve aconteceu por causa de fofocas intrigas terceiras pessoas e se envolveram na vida de vocês fato é que esse ser humano hoje sabe isso reconhece isso está fazendo uma reavaliação do que aconteceu tá essa pessoa hoje hoje se arrepende amargamente por ter se afastado de você por ter feito alguma coisa com você essa pessoa hoje está com alto conhecimento tá e mais sabedoria essa pessoa vai agir para poder trazer resoluções sobre a questão mencionada em relação a vocês esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje se pudesse corrigir a tudo que aconteceu na vida de vocês o arrependimento é muito grande esse arrependimento desse ser humano traz angústia para ele ou para ela traz sentimento de culpa um sentimento de derrota tá essa pessoa hoje passou por um momento de uma carga muito negativa e hoje sabe que foi por alguma coisa que fez a você então essa pessoa hoje carrega uma notícia uma uma energia de mudança e essa mudança essa pessoa está tomando coragem para botar em prática em prática e agora a espiritualidade através do seu zé fala que a sua vida vai ter um reviravolta em relação a esse ser humano claro para quem quer se você não quer não perca o seu tempo em dizer que não não faz sentido para quem quer vai ter esse reviravolta porque essa pessoa ainda tem paixão por você tem desejo e ainda tem arrependimento vai lutar para demonstrar para você que quer ter um bom resultado com você esse ser humano se reaproxima de você propondo algum tipo de relacionamento sério tá essa pessoa quer voltar atrás e corrigir algum erro que cometeu com você três de copas é uma carta que fala que essa pessoa que vai se comunicar com você tá essa pessoa que vem até você querendo ter uma conclusão de algo que deseja o que ele ou ela deseja você uma reaproximação essa pessoa quer uma resolução na vida amorosa e vai vim até você para te propor isso admitindo erros admitindo que foi infantil ou foi teleguiado ou teleguiada querendo essa resolução essa pessoa não quer mais viver nesse tédio tá essa pessoa quer uma mudança na vida dele ou dela e ver uma grande oportunidade de agir nesse momento para poder tirar a estagnação porque a estagnação tem gente aqui que não vem se falando tudo tá parada muito tempo e essa pessoa entra no período de resolução tá para que essa aproximação aconteça então esse ser humano vai se comunicar com você acreditando na estabilidade em momentos felizes essa pessoa faz planos tá bom eu vejo aqui essa pessoa querendo ter satisfação com você aí eu vejo no comentário algumas pessoas mas já faz dez anos já faz três anos então não é pra você se você está esperando uma coisa dez anos não fez uma consulta com a sua energia é porque você realmente tá totalmente sem esperança nenhuma eu não esperaria dez anos para fazer uma consulta com a minha energia para saber se a pessoa vem ou não entendeu para a maioria das energias a pessoa vai te procurar a é fato só você olhar os comentários está acontecendo para muitas pessoas que são positivas essa pessoa tem apego a você não te esquece de jeito nenhum e vai haver uma aproximação uma reaproximação ok seu zé manda te falar pra você que é positivo ou positiva pra quem não é só lamento bom pra você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece essa pessoa essa pessoa vai te propor um relacionamento sério eu vejo que tem gente aqui que está até no triângulo amoroso com a teto ou quinteto com essa pessoa esse ser humano vai te propõe um relacionamento sério vai abandonar a fulaminha lá querendo você ou fulaminha querendo você tá essa pessoa vai te propor isso quem não for relação quem não for triângulo esqueça com a teto esqueça mas eu tenho que falar pra você que está conhecendo essa pessoa ou já conhece o set de paus é muito claro ele fala pra gente o que essa pessoa hoje está tomando coragem está com determinação de vir até você e te surpreender essa pessoa vai te propor um relacionamento essa pessoa gosta da sua essência gosta do seu poder de sedução essa pessoa está envolvido ou envolvida com você tá e vai sim agir rápido para que você não para que ele ou ela não deixe passar essa grande oportunidade de ter um relacionamento com você esse relacionamento essa pessoa vai te oferecer estabilidade momentos felizes paixão desejo do jeitinho que você meu amigo ou minha amiga deseja tá é o seu novo amor aqui fala de um período aonde você vai estar celebrando muito a sua vida amorosa conclusões está em um relacionamento com estabilidade com verdade com tudo aquilo que você queria além da amizade relacionamento que inicia com uma força muito forte a espiritualidade trazendo pra você ouvindo as suas orações suas rezas você tem fé espiritualidade está te dando o que você tanto pede tá esse amigo essa amiga ou essa pessoa que você está conhecendo é uma pessoa que fica pensando em você sonhando com você não te esquece não tira você da mente essa pessoa fica pensando muito em você por isso que puxa energia tá vai virar um novo amor se você está conhecendo essa pessoa não tenha medo a espiritualidade fala pra você arriscar que vem momentos bem positivos bem gostosos aí com essa pessoa tá e pra você que é um triângulo e ser humano vem até você tá decidido é decidida a ficar com você meu amigo ou minha amiga se você gostou deixa o seu like ative o sininho se inscreva no canal não custa nada e é de graça eu sou cigano é uma troca né bom vou revelar as possíveis seis letras do nome e sobrenome ou do apelido desse eixo aí primeira letra a letra a do nome e sobrenome ou do apelido segunda letra temos um j a terceira letra a letra q do nome e sobrenome ou do apelido da pessoa tá gente esse ser humano que vai te propor um relacionamento vou tirar agora o conselho da espiritualidade do senhor josep lintra pra sua vida eu amo você está aqui no canal eu sou igor silva cigano aqui do rio de janeiro e vamos ver agora a primeira é qual é a mensagem do seu zé pra você do cristal verde conhecimento revelado o que acontece aqui presta atenção aqui eu estou passando pra você um conhecimento conhecimento uma palavra do seu zé é uma palavra de quem sabe das coisas não é qualquer coisa tá gente então entenda registra o que foi falado aqui vai acontecer na sua vida o que está sendo falado não duvide seu zé fala pra você que muitas coisas não se materializam na sua vida porque você é descrente você não acredita que pra você possa acontecer e para que os sonhos se realizam só depende da nossa fé é isso que eu falo abra sua mente para o mundo não seja mais um vivendo por viver ou mais uma vivendo por viver laro eixo eixo mojbá salve seu zé pilintra que seu zé traga pra você tudo aquilo que é seu por direito eu confio no mestre no meu senhor zé pilintra se você confia espera que seu zé vai te dar tenho fé tudo com o poder de deus de oxalá nosso pai maior pra você que escolheu o cristal da cor rosa deixa eu beber meu cafezinho pessoal pra você do cristal rosa coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia do senhor zé pilintra na sua vida tá participe da promoção de eu respondo a minha cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp é o 21 98 655 67 76 resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado tá por gravação de vídeo ou gravação de áudio fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá meu site é o cigano igor.com.br dicas de banho orações e simpatias tá não perde tempo vem com o cigano igor bom pra você do cristal rosa preste atenção essa pessoa vai te propor um relacionamento sério vou falar pra vocês que já foi casado ou casada já namorou essa pessoa já foi noiva ou já foi noiva essa pessoa aqui gente o 3 de ouro fala pra gente que é uma pessoa que vai retornar pra sua vida tá vai retomar a relação acreditando muito tá que pode te dar o melhor que pode sim ser o grande amor que você sempre queria ou voltar a ser o grande amor que você sempre quis é uma pessoa que vai te ouvir mais essa pessoa tá pedindo ajuda a uma terceira pessoa pode ser um amigo em comuns ou uma energia de uma entidade essa pessoa está pedindo acreditando que se se esforçar pode voltar pra sua vida pra algumas pessoas realmente essa pessoa tá procurando ajuda espiritual pra voltar pra sua vida acreditando que vocês podem recuperar tudo aquilo que vocês viveram é uma pessoa que vê em você uma oportunidade de ter um relacionamento de volta aquele relacionamento amoroso com uma pessoa que pode confiar que pode ter a família que ele ou ela sempre desejou essa pessoa vê em você tudo aquilo que ele sempre desejou pra vida ele ou ela faz planos pra poder vir até você oferecendo aí o amor dele ou o amor dela acreditando numa possível reconciliação para que vocês possam ter um final feliz no amor essa pessoa e você é um reencontro de almas tá gente por isso que você não esquece esse Exu aí porque essa pessoa tá muito ligada a você gente vocês não eram nem pra ter se separado a grande verdade é essa e essa pessoa sabendo disso vai realizar tá algum tipo de progresso pra poder vir até você essa pessoa vai realizar algum tipo de desejo que você pediu essa pessoa vai te ouvir e vai fazer algo que você pediu pra poder te agradar pra poder retomar a relação tá então essa pessoa está com muita clareza do que ele ou ela quer e vai agir tá gente vai agir porque essa pessoa não quer mais trazer tristeza caso vocês tenham filhos ou filhas essa pessoa se arrepende muito de ter se afastado se vocês não têm essa pessoa deseja ter um filho com você ou filhas né essa pessoa aqui tá ouvindo alguns amigos e vai sim se aproximar de você está pedindo ajuda também a pessoas é uma pessoa que vê uma grande oportunidade de demonstrar a paixão e superar obstáculos que tenham atrapalhado o relacionamento de vocês aqui fala de muitas intrigas muito olho grande por isso houve esse afastamento até feitiçaria em alguns casos essa pessoa está com mais clareza do que quer está com remorso vai fazer escolhas e uma dessas escolhas é essa aproximação de você esse ser humano se pudesse dizer alguma coisa te pediria simplesmente desculpa e falaria eu quero te propor um relacionamento você me aceita? é o seu Zé manda te dizer isso pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa tá? essa pessoa vai te conquistar essa pessoa quer essa relação essa pessoa está pedindo ajuda a amigos em comum está pedindo pra alguém te apresentar ou pra alguém falar com você eu vejo amadurecendo essa ideia eu vejo relacionamento acontecendo essa pessoa te propondo isso tomando coragem para se declarar assumir um relacionamento com você essa pessoa acreditando na sorte acreditando que essa amizade vai ter um ciclo de relacionamento essa pessoa acredita que você é tudo aquilo que ele ou ela quer uma pessoa alegre e feliz uma pessoa amorosa uma pessoa que goste de viver um relacionamento então essa pessoa não vai medir esforço pra te conquistar tá? e vejo você notando essa pessoa realmente mais presente eu vejo essa pessoa competindo seja com quem for pra poder se aproximar de você sua vida em relação a essa pessoa vai ter momentos aí de aproximação de paixão de desejo vem convite pra vocês saírem essa pessoa uma pessoa que quer esse envolvimento quer essa oportunidade e vai demonstrar isso tá? essa pessoa vai te tirar da nostalgia vai te tirar daquela expectativa de ter alguém ou não tá? esse ser humano tem isso como uma clareza essa pessoa sabe que é isso que ele ou ela quer e vai agir é o que o senhor José Pilintra manda te dizer pra você que está conhecendo alguém ou já conhece vou revelar aqui as possíveis 6 letras do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando a vocês eu sou o Cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva e deixe o seu like primeira letra é o H segunda letra a letra G terceira letra a letra E quarta letra temos o U a quinta letra é o X e a sexta e última letra do nome dessa pessoa a letra R lembrando se a letra não combinou não quer dizer que não seja pra você gente é apenas uma tiragem pra muitas pessoas tá bom? vou tirar agora o conselho do seu Zé pra você salve seu Zé Pilintra salve seu Zé Pilintra dono dos caminhos seu Zé fala o seguinte pra você novas apitidões gente vem momentos melhores vem aí mais clareza vem novidade na sua vida vem novo ponto de vista vem aí uma reformulação na sua vida você vai começar a entender as coisas vem novas oportunidades a espiritualidade já mandou te dar tudo aquilo que é seu por direito você aceita? então coloca nos comentários eu aceito tudo que a espiritualidade quiser me dar tá? seu Zé gratidão abençoe todo mundo que tá vendo esse vídeo ilumina os caminhos de cada um eu sou o Cigano Igor um beijo no coração de vocês eu só peço que você siga o canal e compartilhe esse vídeo beijo